O fim de semana foi movimentado na Lagoa dos Namorados em Nanuque. O Lagoa Viva reuniu em um só lugar esporte, lazer, música, meio ambiente e religiosidade. Impulsionar o esporte, a cultura e o lazer da cidade para os munícipes, levando cultura, saúde, educação, entretendo a nossa comunidade com momentos saudáveis de confraternização e socialização. A Prefeitura Municipal de Nanuque apoiou a realização do evento. Segundo o prefeito Roberto de Jesus, a ocupação dos espaços públicos pela população em eventos culturais é muito importante para o município. O projeto Lagoa Viva é uma iniciativa e criação do vereador Aranha, que convidou a Prefeitura para ser parceira neste evento. E nós abraçamos a ideia que faz parte daquilo que nós estamos propondo na cidade, que é movimentar, resgatar valores, potencializar os espaços públicos. O vereador Aranha traz esse projeto, que é muito bem visto, e tem nesse projeto a parceria da Prefeitura, que somamos com ele. Eu quero agradecer a iniciativa do vereador, a parceria da Câmara de Vereadores, que tem somado em eventos na própria gestão da cidade. Enfim, a população tem hoje opções e desde a nossa entrada no governo, nós temos movimentado a cidade com evento e ocupação de espaço público. Somos parceiro e mais uma vez obrigado a todos por estarem aqui prestigiando o evento. A Lagoa está aqui, bonita, um trabalho já dentro do nosso mandato. E é isso que nós viemos fazer, dar vida, fôlego à cidade para que a gente possa avançar. No palco montado no local, foram várias atividades apresentadas. No sábado à noite, o destaque foi para as aulas de dança. Teve muita música também. Uma das bandas a se apresentarem foi a banda Corpus. Na pista de atletismo, destaque para a final do Rei da Lagoa. Os atletas que fizeram o percurso em menor tempo disputaram a grande final. E deu Serra dos Aimorés. Guilherme Gomes Rodrigues foi o grande campeão e se consagrou o Rei da Lagoa. Na primeira corrida, eu achei que eu não ia aguentar fazer a segunda. Foi o tanto que eu falei para o meu pai. Falei, pai, acho que eu não vou aguentar fazer a segunda que eu estava com os meus amigos do basquete para jogar. E eu estava comprometido com eles. A gente jogou, ganhou o basquete. Aí, assim que eu saí, eu já vim para cá. Aí, eu pedi tanto para Deus, assim, para ele me dar forças, para estar conseguindo terminar, que eu não aceitava perder. E aí, Deus me abençoou mais uma vez, terminando essa prova. Emoção também de correr junto com o pai, né? Emoção, né? Porque, além de pedir forças para Deus, eu pedi muito para não envergonhar ele, né? Quem falou, não, vai lá, dá, dá tudo. E aí, eu dei meu sangue, portanto, que abaixei um segundo. E eu estou muito feliz com essa nova conquista na minha vida. Esporte também na quadra. Durante os três dias de competição, foram mais de dez campeonatos disputados em diversas modalidades. No lago, muita adrenalina com os caiaques e jet ski. Este fisioterapeuta foi um dos competidores na modalidade livre. Só mostrou que Nanuque tem muito potencial para desenvolver o esporte, tirar muitos jovens da droga, da ociosidade. Então, o esporte, ele aglutina as pessoas, ele une as pessoas. O esporte vem trazer mais paz, felicidade, desenvolvimento da cidade. É um ecoturismo. Está de parabéns, não só a Aranha, mas toda a equipe, a prefeitura, todo mundo que organizou, que apoiou essa ideia. Então, nós estamos aqui. Com certeza, não é nível de competição. A gente está brincando, mostrando que temos esportes diferentes. Não é só futebol. Futebol é importante. Mas nós temos o jet ski, o wake bird, nós temos o zumba, tem o basquete, tem o futebol, enfim. Aglutinou as pessoas. Isso aqui é uma alegria. Tem centenas de pessoas aqui. Então, o Nanuque merece isso. Há muitos anos não acontece isso em Nanuque. O Lagoa Viva ainda abriu espaço para o artesanato da Artenac. As barraquinhas trouxeram os produtos que são produzidos pelos artesões de Nanuque. E como não podia faltar, o momento religioso foi dividido por várias religiões. O objetivo foi de estar mostrando aos jovens que há outro caminho além das drogas, seja através da religião ou do esporte, por exemplo. O que está acontecendo aqui nesse ambiente, nesse local, eu quero primeiro parabenizar todos os organizadores, desde o vereador, Antônio Carlos Aranha Ruas, com a prefeitura municipal, toda a equipe. Então, de parabéns. Nós estamos vendo, além da comunhão do povo, partilhando do esporte, falando daquilo que é necessário para o bem da sociedade, para o bem da comunidade. E essa ideia de corrida contra as drogas, nós estamos vendo aí o que as drogas estão fazendo com os seres humanos, principalmente com os jovens. E trazer exatamente essa unidade, trazer essa ideia, foi muito brilhante. Então, eu quero parabenizar a todos, que estão de parabéns. Que Deus possa abençoar. Certamente vai haver também pessoas que vão estar falhando, falando a respeito de Jesus, daquilo que Jesus quer com cada um de nós. E eu tenho certeza que o final disso aqui será sucesso. Isso eu tenho certeza em nome de Jesus. E o objetivo foi alcançado, pelo menos para o adolescente Daniel. Aos 12 anos, ele ficou encantado com o evento. Estou achando muito legal para tirar os povos jovens, os próprios jovens da droga, dos craques. Como lá no berro que eu moro, tem muitas pessoas. Esse está aqui hoje, melhor para esse. Também vai ter uma corrida ali agora, de duas pessoas ali no Jexi. Então, eu estou achando muito legal. Ando pela noite até chegar à luz do sol. Como é tão bom estar aqui pra te encontrar. Conselhos antigos guardei Mantendo a fé conquistei Mantendo a fé conquistei Tchau, tchau! Tchau, tchau.